Auto-retrato de Jorge Azevedo Eu sou um homem jovem que o destino escolheu para sua distração, às vezes me engrandece de inopino, outras vezes me abaixa até o chão. Eu sou um homem pobre, um pequenino homem que já conhece a sensação, triste e cruel do tombo repentino, vio e fugaz do arranco da ascensão. Eu sou um homem amigo que se esquece do vio e falso amigo que o encarnece com uma triste atitude de perdão. Eu sou um homem amante desprezado, eu sou um homem feliz, mas desgraçado, que traz o inútil amor no coração. www.poeteiro.com